O bonde da Jana chegou! Tchutcha tchutcha tchutcha! Oi gente, tudo bom com vocês? Primeiro vídeo de unhas aqui no novo cenário! Eu tô muito, muito empolgada! E hoje eu trouxe dicas e truques pra você cuidar melhor das suas unhas! Eu tô de olho em você que não tá cuidando das unhas! Ai, ruim, escondido, que eu sei! Então eu trouxe dicas muito, muito legais! Não esqueça de clicar muito, muito, muito no gostei! E que se esse vídeo tiver muitos likes, eu posso fazer uma versão 2, hein? Com outras dicas, truques, tudo mais! Preciso lembrar vocês que tá rolando um mega sorteio lá no Instagram! É só você procurar essa foto lá no meu perfil, arroba janatafarel com dois Fs, e você pode levar tudo isso pra casa, já pensou? Corre que ainda dá tempo! E agora sim, vamos pro vídeo! Então vamos lá! Primeira dica, sempre confira a validade dos esmaltes, é muito importante! Pro crescimento das suas unhas, pra elas ficarem fortes, não adianta nada você cuidar e usar esmalte vencido, né? Eu tava olhando a minha caixinha, tá cheio de esmalte vencido, que eu não tinha nem noção! Então fica a dica aí pra você, confira os esmaltes que você tem aí na sua casa também! É muito importante você ter o seu kit manicure, pra quando você for pra manicure, levar o seu próprio kit! Porque se você tá acostumado, sempre fazer as unhas no mesmo lugar, ok, porque você já tem confiança naquele lugar e naquela pessoa! Mas se você for num lugar diferente, é muito importante levar o seu kit com alicate, lixa, palito, cortador de unha, pincelzinho, enfim! Eu também gosto de levar o meu extra brilho, que eu amo demais, apesar de eu fazer raramente o in-salão! Mas é muito importante você ter o seu kit de manicure, sempre esterilizar, deixar ele bonitinho, porque se você for num lugar que não esteriliza, imagina tá com tudo sujo, pode vir muitas bactérias, às vezes tira um bifinho na unha e aí, amiga, já era, a sua unha vai ficar gigante, vai entrar um monte de bactéria e isso não é legal, né? Então é muito importante esse passo! Uma dica que eu amo demais é usar Bepantol nas unhas, Bepantol é mil e uma utilidades, né? Eu gosto de passar aquele em creme nas unhas, assim, fazendo massagem nas unhas, na cutícula, por dentro. Eu já dei esse truque várias vezes, mas eu não canso de falar porque realmente é muito bom! Existe também aquele Bepantol solução, que é líquido, você também pode deixar ele de molho também, que ajuda bastante! Outra coisa que é importante é não usar acetona, porque acetona tem álcool, vai agredir as unhas, enfim, tem componentes que não é legal você passar nas unhas. O indicado é você usar removedor de esmalte, aí sim você pode usar tranquilo, sem problema de prejudicar as suas unhas. Outra coisa que é muito importante é usar luvas, quando você for fazer alguma limpeza na sua casa, for lavar louça, for limpar banheiro, lavar roupa, enfim, tudo. Porque a gente mexe com esses produtos de limpeza, tem às vezes alguns componentes químicos que podem agredir as unhas, então tenha muito cuidado! Use luvas, ainda mais se você recém fez as unhas, né? Vai ajudar a proteger seus matos, ele vai durar a semana inteira, vai ficar lindo, lindo, lindo! Uma dica caseira que eu adoro é deixar as mãos de molho, as unhas de molho, em azeite de oliva. Azeite de oliva é muito bom, vai ajudar a hidratar as suas unhas, as suas mãos. Depois você pode fazer até uma massagenzinha aqui nas mãos, e depois lá você pode fazer por uns 10 minutinhos, deixar de molho, é tira e queda, e você pode fazer isso de uma, duas vezes por semana. E aí, enquanto eu tô aqui com as minhas unhas de molho, no azeite, dá tempo de você se inscrever no canal, não dá? A vitamina E é fundamental pras nossas unhas, pro cabelo, pra pele, pra tudo. Mas uma dica super legal é você comprar a vitamina E em cápsula, e aí você pode abrir e jogar na sua base. E aí você mexe, mexe, mexe e passa na unha. Isso é muito bom, porque existem muitas bases fortalecedoras, só que às vezes elas custam um pouquinho mais caro, né? Então é só você colocar uma cápsula de vitamina E na sua base, que é tira e queda, gente. Eu amo demais! E se você for comprar uma base fortalecedora, preste muita atenção e dê preferência pra aquelas bases que têm bastante vitamina na fórmula. E é fundamental, antes de você passar qualquer esmalte, passar uma camada de base, principalmente essas com vitamina, base fortalecedora, tudo é muito bom e super funciona. Eu já dei uma dica aqui pra secar as unhas mais rápido colocando em um baldinho de água com gelo, mas tem uma outra opção que é um pouco mais fácil, que é você colocar as unhas em água corrente, isso mesmo. Isso também vai ajudar o seu esmalte a secar mais rápido, e fora que é muito mais prático, né? E outro truque que eu adoro é que depois de uns 2, 3 dias que a gente faz as unhas, elas vão ficando um pouquinho mais opacas, sem brilhos, e eu adoro passar uma camada de extra brilho depois, porque as unhas ficam bem lindas, bem brilhosas e duram ainda mais. Nossa, esse truque eu tô sempre fazendo, ó. Dica da Jana. E é isso, gente. Esse vídeo foi um pouquinho diferente. Eu amo compartilhar dicas de unhas, ainda mais coisinhas que eu tô usando no dia a dia. E se você assistiu esse vídeo até o final, passa lá no meu Instagram, na minha última foto, comenta hashtag vim do YouTube, que eu vou tentar stalkear vocês. Deixe seu perfil aberto que eu vou lá curtir as fotinhos de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!